A gente coloca a pronta aí. Aham, peraí. Tô pegando aqui os... Os B aqui. Pronto. E aí, mano, como é que você tá? Como é que ficou o negócio lá da pensão lá? Se fez tudo certo, você conseguiu resolver isso lá? Jingle's Lock. Ó, Snake. Snake Root. Era Snake só, mas aí já tem um Snake no jogo. Ó, injusto. Root de computador. É, Roots, né? Raiz. Raiz? É. Vamos mudar. Marca aí. Deixa eu ver. Do desespero, vai lutear primeiro. Aham... Aí, aí onde você marcou mesmo, aí tá bom. Nas casas, na verdade. É. Ruiz. Que eu lembro quando a gente ganhou a primeira vez, mano, foi nesse mapa aqui. Foi mesmo, pode crer, velho. Tava eu, você, o... O Keanu Reeves lá, né? Meu irmão. É. Eu não sei quem mais, acho que o André tinha morrido. Mas eu acho que como a gente tá iniciando, não vai com muito player, né? Será? É. É, provavelmente não, né? Pô, eu tava... Não sei o que aconteceu. Eu tava no level 35, mano. Aí... Não sei. O jogo... É, atualizou, aí sumiu. Voltei pro level 2 de novo. Viu o barulho aqui, acho que não trouxe aí que caiu, não. Eu quebrei a porta. Você tá rindo. Esse dinheiro é foda. Ai, caralho. Essa porra aqui é mais real, mano. É foda, dá mó medo, mano. Você ficar jogando assim... O tiro, né, mano? O outro lá já é mais coisado, né? Já é mais de boa. É, o tiro não é tão real, tá ligado? Aham. Aqui, do nada, mano. Eu tô assim, aparece um doido, velho, na frente. Oxi, e no outro PUBG? No PUBG original mesmo do PC lá, o da Steam lá. Mano, cê é doido, velho. Além de fritar o teu PC, ele... Ele é mais realista que esse aqui ainda, mano. Sério? Caralho. Esse aqui eu já achei realista, mano. Jogar o outro lá, cê vai ver. Foi eu, foi eu. As janelas, tá ligado? Os tiros. Fora o recuo, né, das armas também. É. Caralho, tem que pegar uma mochila. É, eu peguei uma level 2 aqui, velho. Tá susto da porra, mano. Aí, ó. É, deixa eu ver. Tem mochila por aqui? Não, já olhei lá em cima, velho. Hum. Deixa eu pegar isso aqui. Ó, tem uma level 1 aqui, cara. Na onde? Aqui, ó. Na sua frente. Nem vi. Aqui, doido. Aí, velho. Ó o cara ali, ó. Ali, 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 ali. Derrubou? Derrubei. Eu tô atirando aí, ó. Não, velho. Você me deu? Come make the clouds, don't see Você finalizou o outro, tava aqui? Uhum Tem que aprender a lutear rápido Até a gente fica olhando lá Só a gente tem Fica olhando de boita O que que eu vou pegar? É, os caras já sabem qual é a... Os equipes das armas, né? Uhum Se achar uma sniper aí, alguma coisa do tipo, me avisa Foi eu Vou aqui nas casas aqui, nessas casas alagadas aqui, ver se vejo alguma coisa Vou atravessar aqui também Tente alongada Eu pego um monte de coisa desnecessária, tá ligado? Aí, enche a mochila É, nem serve pra minha... Colete dois Opa Tá aqui perto Tá porra O cara me cozinhou na bala, velho Puta, mano, tá por aqui, viu? Eu não sei lá onde tá não, vou subir aqui pra ver Filha da puta, mano Filha da puta, mano Cozinhou em fogo baixo agora, hein? Tem um colete dois aqui, pô Eu tô com um capa dois... capa um aqui, tá miado, velho Tô com um capa três aqui Peguei um capa dois... Ó, ele vai... tá por aqui o lazarento, hein? Tá por aí, perto de você? Tá Tá Aí, dá aquele fio na barriga igual o do Chaves, lá Cadê o cara? Na parede Eita, porra Tô em zona vermelha, mano Calma, Jô Aí, ó, o cara tá aí, ó Ele tá me seguindo aqui, velho Mas eu não consigo catar ele, não Que eu tô em zona vermelha Calma, Jô Fica dentro da casa, hein? Ele tá nóis, ele tá... Tá atirando em mim agora Tá aqui, tá aqui Derrubei um Tem outro Peguei Ai, caralho Ai, caralho Ai, porra Fudeu, velho Fudeu, mano Ele tá atirando em você, mano Usa o kit, caralho Eu sei que ele tá atirando Mas... Usa o kit, feliz Calma aí, jovem Tá raluteando, mano Eu vou tentar ir pra aí, calma aí Ah, eu vou lá e morro Usa o kit, feliz Calma, cara Eu tô cravado aqui na porta Deu o B mais um aqui Deu o B mais um aqui Tô com seis balas Tô com seis balas, calma Ai, caralho Filha da... Tô indo aí Na água Tô dentro da água Engraçado Tem um monte, mano O cara cravou em nós Agora, fudeu Calma aí, tô indo aí Tô tentando Calma aí Eu vou ser a isca Eu vou ser a isca Caralho, o barulho do avião Tá foda, hein, mano Ele tá se curando, desgraçado, ó Você tá vendo a casa que eu tô? Ele tá dentro da casa que eu tô Não vem não, cara Ele tá atirando em mim aqui, mano Atirou em mim Só que tem outro aqui comigo, aqui Tá nóis, velho Mano Eu acho que é tudo boot Não ele tá com medo É de boot, jo É não, cara Ele tá doido O bot não pega carro, não Viado Ó, tem uma isca Aqui, mano Ah, vou trocar isca Por essa aqui Você vai ficar aí na casa O jogo inteiro, hein, Felipe Oxe, eu já smokei Já saí de lá faz tempo Eu matei uns caras aqui Matei Matei um aqui do lado de cá Ó, o cara ali Peguei Deixa eu ver o que o cara ali tinha Ó, os caras tinham uma X4 Oxe, por que eu peguei isso? Peguei Boa, já Os caras estão vindo tudo pra cá, velho Tô indo aí Tô indo aí Deixa eu passar aqui na rua Dá pra Dá pra lutear geral Legal Eu queria uma Sniper, mano Tô com uma X4 aqui, mano Só fazendo a chacina aí, né? Aham Deixa eu ver o que precisa dessa manhã Tá, nóis Olha o tanto de tranqueira Você não pega Energético, não, é? Pega Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, cara Vamos aí que eu vou ganhar essa fita pra nós, hein? E aí, vamos pra onde? Vamos aí Vamos aí que eu vou ativar o modo fabão aqui em um minuto Eu tô com uma X4 aqui, mano Aham, eu tô com uma X4 Tá com o quê? Uma X4 Ó, o drop Tá no 335 Aí na frente aí, ó Tem um carro, uma moto lá do outro lado da rua, lá Perto das árvores No NE Ah, vamos pra aquela Vamos pra aquele lado ali, ó Ó Ali é onde eu marquei, lá Ah, beleza Calma aí que eu tô indo aí Desgraça Desgraça Vixe, é doido Vai passar o jogo inteiro na casa, ó lá O maluco, dois malucos me cercando, cara Aí é foda Vambora, vambora Você derrubou quantos? Derrubou os dois Depois que eu smokei lá e saí da casa Você matou quantos já no total? Quatro Tá bom Tá bom, pô Matei seis Vambora Deixa eu sair da estrada aqui A moto aqui, cuzão Vamos lá Vamos lá Vamos lutear aqui, ó Deixar a moto já Engatilhada Deixa o motor da moto ligado Tá ligado Ó, tem gasolina aqui A X2 Mochila level 2 Mochila level 2 Até agora eu não achei um sniper, mano Eu deixei um cara ali Mas é a moto Olhando a janela Aí leva logo um tirão Eu tô cravado na janela aqui Igual um bote Peraí, acho que tem Ó, tem um cara subindo lá no 300 e... O NW 335 Foi você que me deu esse tiro? Não, foi eu não Então tão atirando aqui, cara É o cara carregando a arma Tá ouvindo? Não, aí sou eu, cara E a safe mudou, pô E quem que me deu o tiro? Então vambora, vambora Ó, tem um... Tem um cara lá em cima, lá, ó Ele tá indo pro drop, ó Tem um drop ali, ó Deixa eu ver Sai daí Ué Tá vendo? Lá em cima Vamos pegar a moto E vamos pra safe Vamos lá, vamos lá, vamos lá Foi eu que quebrei Foi eu que quebrei Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau A gente vai vir geral nesse drop, hein, cuzão? Preparado aqui, já, joão. Dei no lugar tílio. Cadê o drop, desgraçado? Aqui, aqui, vai cair bem aqui, ó. Dá cover aí que eu vou lá, hein. Eu vou subir aqui. Cadê? Cadê? Caiu bem aqui, ó, onde eu tô indo aqui, ó. Tô vendo, tô vendo. Mochila 3. Colete 3. K3 e um AX4. Quero não. Só porcaria não drop, hein. Dá pra ficar safe aqui nessas casas aqui, hein. Dá pra lutear geral. Camperar geral também. Colete 2. Colete 2. Eu vou cair cravado no drop aqui, cuzão. Porque vai vir de negro aqui em cima. Você tá aqui. Foi eu. Ó, a safe ainda tá na gente, hein. Então tá suave. Tá. Não vem ninguém no drop. Ninguém. Também não vi ninguém aqui, não. Deixa eu ir na outra casa aqui. Foi eu. Ó, vem um cara. Vem um cara. 295 árvore. Lá da puta. Derrubou ele? Derrubou um caralho. Ele tá correndo lá embaixo, lá no 300 agora. É um monte, mano. No NW. NW? É. Eita porra, tem um... Puta, vai vir tudo. Vai vir geral pra cá, mano. Eles tão tretando lá. Tô vendo, tô vendo. Tem capa. Tá vendo? Ele se abaixou. Ele se abaixou, filha da puta. Deu no 320, ó. Ele tá vindo. Calma aí, calma aí. Pega ele que eu tô cravado nenhum aqui, cara. Fudeu, fudeu. Dei capa. Calma aí. Tá correndo ainda. Tá no 340. No N. 340. Uhum. Tá muito longe, mano. É você? É, tô pegando ali na frente, ali, ó. Poxa, tem um capa 3 aí. Oxe, quem jogou fumaça? Ó, tem um cara aí. Vai subir aí, vai subir aí. Tem um cara que vai subir aí. Vai subir na sua casa aí, ó. É um boot. Vai subir, vai subir. Jogou fumaça. Derrubou? Não. Ele não deu a carina, não. Aí, ele tá na parte de baixo. Tá na parte de baixo. Tá no andar de baixo. Tem um drop atrás da gente aí. Tá nóis. Eu não tô na safe. Vou tentar derrubar ele aqui. Ele tá fora, ele tá fora. Tá fora da casa, tá fora da casa. Tem dois, tem dois. Você derrubou? Não, ele correu. Ele tá aqui fora, ele tá aqui fora, pô. Como é que eu tô dando a volta? Tá aqui na frente, aqui, ó. Olha ele aqui, olha ele aqui. Aê, maluco. Tem outro, tem outro que tá camperando lá na casa do caralho, lá. Eu preciso de um kit médico, mano. Ah, achei. Vou catar a moto, vou catar a moto, vou catar a moto. Ó, outro ali, outro ali. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou catar a moto, hein, pra nós ralar daqui. Derrubou ele? Derrubei um caralho e correu, filha da puta. Tô vendo, tô vendo. Ele tá voltando. Morreu. Tá nóis, mano. Batei. Bora, vem, 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 vem. Calma aí, deixa eu ver o que esse cara aqui tem. Só tem nóis e mais uma dupla, vive o caralho. Só? Só. Ó, o caralho. Nóis vai morrer. Vamos lá. Nóis vai morrer. Ai, caralho. Ó, e você tá precisando de sangue, caralho. Ó, aqui, ó. Na água, na água, na água. Tem um na água aqui, porra. Pare, feliz. Ó lá, o cara atravessando a água ali, ó. Tá vendo? Oxe, por que... O que eu tô morto? Mano, do... Mano, do...